Representantes do clero de Belo Horizonte participaram da celebração que abre o ano jubilar dos 90 anos do Seminário Arquidiocesano. A passagem pelas casas de formação marcou a vida de muitos dos sacerdotes. O período do seminário foi um momento de transbordamento, onde eu fui ajudado pelos formadores, ajudado pelo povo de Deus, eu fui lapidado. Eu acho que o seminário, acho não, o que ele me ajudou profundamente foi conhecer Jesus Cristo nessa dinâmica. Não importa quem seja com quem eu me encontre, o importante é o que eu transmito. O Seminário Coração Eucarístico de Jesus foi fundado em 1923 pelo primeiro arcebispo, Dom Antônio dos Santos Cabral. Hoje ele é composto por quatro casas de formação e ministra cursos leigos e acadêmicos. E por lá, passaram nomes que muito contribuíram para a história da Igreja de Belo Horizonte. Em sua homilia, o arcebispo falou sobre a importância da formação de novos sacerdotes e sobre o projeto de construção de uma nova sede para o seminário. Uma história bonita que continua agora com a abnegação também bonita dos formadores novos, com o empenho dos seminaristas, na alegria de trabalharmos agora pela construção da nova sede do seminário e, sobretudo, o empenho nosso, missionário, de trabalhar pela promoção vocacional. Legenda Adriana Zanotto